Meu mano tá one, valeu? Quem gostou da juba do meu mano gelé, vai muito darulho! E quem acha que meu mano tá one, levou esse primeiro round? Faz muito darulho! Tá one a zero, valeu? Pode soltar. Todo mundo com a mãozinha aqui, ó. Vem passar a energia. Vem passar a energia, galera. Vamos? É isso, pô. Tá bonito demais. Ó, ó. Vem. Eternizando, sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eternizando, sabotagem, o sistema eu vou sabotar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem. 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 Eu lembrei que você falou que o cordão era de lata. Deixa eu te explicar. É porque eu sou MC, eu sou visto que eu posso pagar. Eu não sei se você sabe disso. Não adianta tá com roupa de marca. Se você chega na batalha e só comete falha. Só que tal é diferente. É mais envolvente. Eu não sei se você entende. Olha só como o pensamento é muito mais à frente. É tipo anos luz. Meu mano, você que tá na cruz. Só que você que se perdeu, quer ganhar? Pede ajuda a Jesus. Cala a boca, tu é a gaga. Mano, já lhe eu jogo a matar. O bagulho é todo eu vou improvisar. Se liga, parceiro, que hoje eu chego pra matar. Eu tô aqui na praia, eu vou te jogar pra Emajá. Se liga, que meu parceiro é... Tristaria, bate e volta. Eu te joguei pra Emajá. E ela te trouxe de volta. Se você é módulo e suédo. Você tem uma parrada pra barra. O meu zumbi é... O adiado é gritar, animal. Emajá me trouxe de volta. Você tem que ir na areia e fiz o luau. Eu não sei se você entendeu. Olha só, se essa é aquela. E no luau, meu mano, é fogueira e violão. Eu falo dela. Se liga, que meu parceiro bate meu carro no coche. Mano, já lhe eu que tá fechando com o São Jorge. Então vem quem vem, neguinho. Se eu vou na improvisação. Você tava com a Emajá e eu tava matando o dragão. Ó, deixa eu te explicar. Me sei se no final você vai captar. Falou de dragão? Não sei se você vai entender. Não adianta você matar o dragão. Se o próprio dragão é você. Oi, dragão, eu sou eu e a rima é a oriunda. Salve, Jorge, eu parei na lua. Bagulho é doido, esse lugar não é provisada. Vou te esparcar daqui, neguinho, tu toma porrada. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem muito barulho pra batalha. É isso? Do meu lado esquerdo, meu mano, tá lá. Aqui do meu lado, meu mano, geleia. É isso, é isso. Quem acha que meu mano, tá lá, levou esse round? Tá muito barulho! Tá muito barulho! Tá muito barulho!